Música Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu trouxe pra vocês o desafio da genética aqui no nosso querido canal Yeah, vamos lá, vamos começar aqui com a nossa sim, sem delongas, primeiro né, vamos aleatorizar o nome 1, 2, 3, 4, 5, a Marta, 1, 2, 3, 4, 5, sa, ai ai, vamos lá, vamos começar, eu vou tirar tudo aqui dela pra gente aleatorizar direitinho Vamos tirar cabelo, as roupas, né, que aí fica bonito, vamos lá, tirar acessórios, prontinho, tá ótimo assim, né É, agora vamos começar do começo, ai ai, vamos lá, vamos começar aqui pela parte dos rostos e tons de pele, vamos ver como é que ela vai ficar, né Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, ok Já temos aqui como vai ser o rosto dela, vamos ver detalhes de pele, não dá pra aleatorizar, mas os dentes dá 1, 2, 3, 4, 5 Ela ficou com os dentinhos da Melanie Martinez, beleza, ótimo, vamos lá Sobrancelhas, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, ótimo Orelhas, 1, 2, 3, 4, 5 Ah, ficou com a orelha pequenininha, ótimo Ai, ai, agora a gente vai aleatorizar os olhos 1, 2, 3, 4, 5 Aê, agora sim, ela ficou com os olhos meio que cor de... É um vermelho bem clarinho É, um vermelho bem clarinho, não chega a ser um rosa Beleza, o narizinho 1, 2, 3, 4, 5 Ela ficou com o nariz bonito Ficou com o nariz lindo Boquinha, 1, 2, 3, 4, 5 É, a boca já não foi tão feliz assim Agora a gente vai aleatorizar bochechas 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Queixinho 1, 2, 3, 4, 5 Testinha 1, 2, 3, 4, 5 Ótimo Tá aí, rostinho tá pronto Agora o corpítio Corpítio 1, 2, 3, 4, 5 Ficou magrinha Magrinha e musculosa Né? Será que tem alguma tatuagem? Não dá pra aleatorizar tatuagem Que pena Agora vamos para... Dá pra aleatorizar mais alguma parte? Bracinhos Pelezinha Coxinha Não dá Ah, que triste Mas tudo bem Vamos lá Vamos aleatorizar as partes de cima da nossa cinha agora 1, 2, 3, 4, 5 Ó, bonitinha Como se fosse no inverno Agora 1, 2, 3, 4 Ai meu Deus 5 É, ficou com uma calça Assim, não tão extravagante Sapatos 1, 2, 3, 4, 5 Aê, ficou com um sapato que não buga Cabelo Cabelo Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Ô meu Deus Ô meu Deus, ficou com isso aqui Conteúdo personalizado Tá ok Ah, agora a gente vai aleatorizar o chapéu que eu sei que dá 1, 2, 3, 4 Ai meu Deus O próximo 5 Chapéu de bruxa Ai, ai Acessórios não dá Maquiagem também não dá Mas tudo bem A gente vai continuar aqui Agora a gente vai pra parte do marido dela Resultar um sim novo Você vai entrar assim mesmo Vai ser Ela vai ser sua esposa Vamos colocar alguns Traços aqui meio que Aleatórios Geek, gastronomo e amante da arte Vamos tirar tudo isto aqui Beleza Isto aqui meu senhor Meu senhor Se eu esquecer de aleatorizar alguma coisa A gente não tem problema Tá Aí nos próximos vídeos A gente aleatoriza direitinho Vamos começar agora Né Eu vou começar diferente dele Vamos começar pelo corpíteo 1, 2, 3, 4, 5 Saiu magrinho também Agora Rosto e tons de pele 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Saiu assim mais Bronzeado Ai, ai Vamos aqui Forma da cabeça 1, 2, 3, 4, 5 Sobrancelhas 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Orelhinha 1, 2, 3, 4, 5 Orelhão Já vamos colocar o cabelo nele Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 É Ele tá ficando muito triste Coitado Vamos lá Olhos 1, 2, 3, 4, 5 Aê Olhos verdes Oh meu Deus Agora temos aqui o nariz 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Aqui está Boquitia 1, 2, 3, 4, 5 O que eu me queria Quechicho 1, 2, 3, 4, 5 No Normal Tá normal Ai, ai Agora a gente vai aleatorizar O rostinho, né O cabelo Já foi Detalhes não dá Mas os dentes dá Vamos ver os dentinhos 1, 2, 3 4, 5 Ele ficou com os dentes Igual da mulher dele Dá pra pôr barba Vamos lá então 1, 2, 3, 4, 5 Ficou legal Ficou legal Chapeuzinho 1, 2, 3, 4, 5 Nossa Ele ficou com o turbante de antes Quase teve uma coroa de rainha Quase Agora A gente vai para as roupas Roupinhas 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Uma roupa mais formal 1, 2, 3, 4, 5 Shortinho Ai, ai Agora sapatos 1, 2, 3, 4, 5 Eita O sapato Tá legal Tá legal o sapato Eu curti Agora a gente vai terminar o resto da família Mas antes vamos fazer aqui o nome dele 1, 2, 3, 4, 5 Victor 1, 2, 3, 4, 5 Cunha Beleza Vamos aqui fazer, né Acrescentar o sim novo Galeria Alienígena Aqui, ó Jogar com a genética Vamos embora Filhos Filhos É claro É claro Eu tenho que escolher o sim aqui, né Isso Beleza Vamos desde bebezinho, né Vamos aleatorizar uma filha Beleza Ai meu Deus Eu não sei como ela vai ficar 1 1, 2, 3, 4, 5 Belezura Aleatorizamos uma filha aqui Então ela é assim bebê Ela é assim criança Ela é assim adolescente E não dá pra colocar ela mais jovem Mas eu vou deixar ela adolescente, tá gente Bonitinha assim Agora vamos aleatorizar pra eles um filho Mas antes eu vou escolher o nome dela, né 1, 2, 3, 4, 5 Sandra Sandra Cunha Ela vai ter alguns traços aleatórios aqui também Que eu tô escolhendo assim do nada Beleza Agora a gente vai aleatorizar um irmãozinho Sim Vamos lá Vamos escolher o pai aqui Aleatorizar um filho Vamos desde bebezinho, né A gente começa assim 1 2 3 4 E 5 Pronto Tá aí o filhinho Ele é bebezinho Assim Assim ele é Criança E assim ele é Adolescente Oh que ficou bonito Gente que lindo Vamos ver aqui Vamos ver aqui O nome dele Leandro Nelson Luiz Victor Oh Alberto Oh Alberto Vamos pegar alguns traços aqui Aleatórios pra ele Escolher desse último aqui Que eu não escolhi Beleza Agora sim Então temos aqui A Marta A Marta O marido dela O Victor A filha deles A Sandra E o filho deles O Alberto Beleza Conseguimos É isso aí É isso aí gente Me digam aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos assim Por favor me sigam no Twitter Deixe like nesse vídeo Que aí eu vejo Se vocês querem mesmo Que eu traga mais vídeos Assim desse jeito Mais diferentes Com outros tipos Desafios Bonitinhos E é isso pessoal Muito obrigada a todos Se inscreve no canal A gente tá rumo A 75 mil Gente Eu não acredito Que o canal Desempacou Até que enfim Mas vamos lá E é isso Até a próxima E fui E aí